Galera, eu estou aqui pra mais um vídeo, e galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus pokémons, tal, talvez amanhã eu gravo um vídeo jogando pokémon, não tenho certeza, deixa eu arrumar essa câmera aqui, ó, porque é muito chatinho, mas aí, aí, pera, aí, eu vou deixar bem pequenininha, vocês não precisam de camisa, eu só vou deixar ali, né, se vocês quiserem ver eu falando aqui, mas galera, então, aqui, ó, Já tá aqui, velho, eu acabei de abrir, ó, já apareceu um pokémon aqui, será que eu tenho pokébola? Eu acho que eu não tenho pokébola, eu acho que eu não tenho pokébola, vamos ver, o que mais que eu tenho? Que chique, ah, eu não tenho pokébola, mano, que merda, velho, caramba, aqui, eu não tenho pokébola, sabe o que eu vou fazer? Será que alguém me deu um presente? Vem aqui, me deu um presente, alguém, e aí, ninguém me deu presente, ó, galera, ó, ó, pra vocês que verem aí, falam, ó, nossa, eu queria muito ter algum amigo, assim, que, que eu queria ter muito alguém no pokémon GO, que é famoso, ó, eu tenho aqui o Cruz Blanc, da Breque, velho, Ele já abriu até um presente que eu mandei pra ele Mano, não tem pokéstop aqui perto da minha casa, ferrou, ó, tem uma lista que, tipo, tem que caminhar, eu não vou, tô com preguiça, agora tem dois ali, mano Se alguém tiver level 40, manda aí no, caramba, manda aí no, eu vou até deixar o link, pra entrar no grupo do pokémon GO, vou deixar aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem entrar no grupo, no link do grupo, se vocês quiserem entrar Mano, a gente vai ver aqui, ó, o pokémon, que pokémon que eu tenho? Tem o, o meu, o Charmander, que eu botei aqui o nome de dinozinho, ele é PC 12, é, inicial, eu, não sei se eu troco, porque se eu trocar, eu acho que eu perco, umas andares que eu dei, né Um tal de Yama, também 59, Ezek Kut, PC 47, Sindacril, Turtwig, Minun, Heracross, 648, Heracross é bom, galera, se Heracross foi bom, me avisa aí, porque eu não entendo nada de pokémon, né Mas, galera, eu tenho vários pokémons aqui, né, meu, tem até bonito ali, Charmander eu tenho um, um 150, um de PC 150, 141, tal, mas, velho Eu tenho vários pokémons aqui, ó, Charmander, 321, mas eu, eu acho que se eu continuar com aquele, se eu tirar esse aqui, eu perco Deixa eu tirar a câmera daqui, aí, eu perco a meu, a minha data que eu dei, né E falar, não sei, os ginásios que eu já fui, que aparecem, meus ovos, deixa eu ver se tem que chocando Tá chocando um ovo de 10, meu, 10 quilômetros, eu vou incubar aqui Colocar pra incubar, incubar, ó Incubar todos Vou incubar um maior, que de 7, que ainda Vou incubar Você viu, não tem mais incubador, só que eu Só que dá pra desencubar, não, não dá pra desencubar um outro Ah, agora eu sei de jogo, que bosta Pera um pouco Pera um pouco, pera um pouco Mano, é muito ruim quando você não tem controle do seu próprio celular Tá ligado? Aí vai lá e sai do jogo Galera, agora Eu vou acabar o vídeo por aqui mesmo Mas galera, eu vou falar um negócio pra vocês Agora que terminar o vídeo, eu vou mostrar a print Do Do Pokémon que eu ganhei, né Aí Se for bom também, vocês me avisam no comentário Eu acabei de ganhar num novo, né Teve Ó Mas então galera, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha Faça tudo aí que pode fazer no vídeo Galera Valeu Falou e Fum 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 Abertura